Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado galera, exatamente galera, mais um vídeo de caju furtado, mais uma vez o telinho em ação, mais uma vez na pracinha galerinha, vamos tentar tá andando em um lugar diferente na pracinha pra não ficar um vídeo tão repetido aí galera, tá bom rapaziada? Mas nesse vídeo aí galerinha, eu tô usando um celular, um iPhone 6, tá bom galerinha? Pra mim o vídeo ficou bem melhor galera, não ficou muito travado, não ficou dando muito delay, pelo menos pra mim ali quando eu tava com o óculos VR galerinha, ficou da hora, ficou bacana demais, eu tava usando outro celular Samsung J7 Metal, não é ruim também não galera, não é ruim, Mas com o iPhone ficou bem melhor, olha aí galera, pena que meus movimentos são muito bruscos ainda, esse cabeção aqui, tá bom galera, mas olha só galera, não dá delay, não trava, não dá aqueles borrocados na imagem, olha o Daniel ali ó, o Daniel, ei Daniel, o cara de pastel E eu tô lá, e eu tô lá, olha a minha filha Vitória ali ó, jogando a bola com o Daniel, olha lá eu lá, é eu falei que eu tava lá, é ela, é um caju lá, madurinho, madurinho, ha 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 ha, eita galera, brincadeiras à parte rapaziada, tô rindo aqui porque graças a Deus aí tô contente, tá bom gente? Pelo menos isso aí pra alegrar um pouco o coração do véio aqui, ha ha ha, pelo menos com o iPhone ficou bem melhor, aí galera, nessa hora aí, eu vou ser sincero o que aconteceu, sabe o que aconteceu? Eu não sei galera, não sei porque eu fiquei parado aí um tempo aí ó, fiquei um bom tempo parado ali galera, e eu não sei porque, motivo, razão, circunstância, que eu fiquei esse tempo parado rapaziada, não sei, sinceramente não sei, olha, Fiquei um tempinho, podia te cortar um pedaço do vídeo, mas não vou cortar nada não, tô com preguiça, he 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 he, tá bom galerinha, vamos que vamos curtindo esse vídeo, aproveitando nesse intervalo aí ó, venho pedindo aí ó, quem já é inscrito, tá, acho que o dedo no joinha, senta o dedo no joinha aí galerinha, se porventura tá gostando aí, dá um joinha, deixa o seu like aí ó, ou deslike, mas deixa o dislike pra lá galera, vamos deixar o like Você que não é inscrito, se inscreva no canal Caju Furtado aí ó, é, volta e meia tem vídeo galerinha, tá bom rapaziada, bem breve aí, se Deus quiser assim papai, opa, aí destravou, destravou, se papai do céu assim permitir, vamos tá aí com o DJI Mavic Pro Platinum voando aí galerinha, infelizmente o conserto do cartão não foi possível, Mas o bichinho tá voando galera, acredito eu que vai tá voando, vamos tá fazendo vídeo aí se Deus quiser, tá bom, então vambora curtir, opa, passou raspando naquele poste ali ó, vamos tá aí curtindo mais um vídeo aí ó, DJI Telo na pracinha, fomos passear um pouquinho, aí ó, a galerinha ali, a esposa, só o cachorrinho, olha aí o cachorrinho ali, é rapaziada, ó, passamos voada aí ó, ó, cadê o Telo? Acho que eu não vou abaixar muito não, não vou chegar ali muito perto dele não, galerinha, usando aquele repetidor de Wi-Fi, Xiaomi, tá bom rapaziada, vamos bora que bora, galera, eu tô impressionado com essa qualidade do iPhone, não trava nada galera, brincadeira, primeira vez na vida tendo um iPhone, o cara tá todo bobo, Eita lasqueira, mas olha só galera, como é que o vídeo rola de boa, fora os movimentos bruscos aí, mas tá, tá valendo, tá valendo, tamo aprendendo ainda, tamo aprendendo ainda, tá bom rapaziada, bora que bora curtir o vídeo, Olha só galera, eu tô impressionado com, olha, eu rodei rápido aí pra ver, ó, se dava alguma travada na imagem, nada, olha, impressionante galera, não deu quadriculada, não deu lag, não deu nada, impressionante rapaziada, DJI TELinho, né, voando aí na pracinha novamente, junto com as criançadas, hoje não tinha ninguém aí na pracinha, só nós, Só nós aí na pracinha, pracinha muito bacaninha, dá pra curtir, legal, brincar legal aí com as criançadas, depois desse voo aí, nós travamos na bola, eu e o Daniel, minha filha, rapaz, o Daniel tá fera, tá na escolinha de futebol, agora ele tá fera, me deu quatro canetas galera, é galera, passou quatro vezes a bola debaixo das minhas pernas aí, antigamente a gente falava de boraçaia, né, hoje em dia é caneta, tá bom galera, então ó, Tá lá, tá Daniel chutando a bola perto de mim lá, eita lasqueira, esse Daniel se amarra numa bola, gosta muito, se Deus quiser, vai ser o futuro jogador da seleção brasileira, é, se papai do céu assim permitir, né galerinha, mas vambora galera, vambora, curtiram o vídeo, mais uma paradinha, vambora, opa, aí parou não, pensei que ia travar aí, mas não, Vamos que vamos curtir no vídeozinho, galera, olha só, que bacana rapaziada, eu tô de bobeira, tá bom galerinha, peço já mais uma vez o like, deixa um like aí galera, ó o caju maduro, madurinho ali, ó, amarelinho o caju, ó, é rapaziada, eu já agradeço a todos aí, ó, ter assistido mais um vídeo de caju furtado, hein, que papai do céu se abençoe em nome de Jesus, hein, E eu despeço daquele jeito, valeu, valeu, galera, eu fui!